adeus seja bem a esse vídeo hoje mesmo adeus minha comadinha um abraço adeus você vai comer um beijo muito gostoso e eu lhe amo sabia? eu lhe amo demais então me dá um abraço adeus minha apresada amiga adeus minha apresada amiga onde é que está doendo? na barriguinha? tem tudo para a oficina eu sou o doutor onde é que está doendo? na barriguinha? ou na perninha? onde é que está doendo? a senhora está bem de saúde? estou bem de saúde não está doendo nada? nada nem um pedacinho? nem um pedacinho a senhora disse que estava doendo a barriguinha onde é que está doendo aqui? é aqui? é aqui está doendo muito? é pouco a dor eu estou indo doendo e aqui está doendo? está doendo muito e aqui está doendo? está doendo muito viz vamos aplicar uma injeçãozinha vamos aplicar uma injeçãozinha vamos aplicar uma injeçãozinha aplique a injeçãozinha está aqui a injeçãozinha fica boa fica boa vamos aplicar uma injeçãozinha você vai aplicar uma injeçãozinha aonde? no braço ou na bunda? Então bora, no braço direito Bem aqui Pronto Pronto Doeu? Doeu não Passou a dor? Passou Passou a dor pessoal Porque já estou lá, mas passou a dor Adeus Adeus Minha apresada Amiga Pronto, sou doutor De tratar a senhora Eu Graças a Deus Quanto que eu quero pelo serviço? Eu quero dois mil conto Dormiu Dormiu? A senhora paga dois mil? Pago só dois conto Só paga dois conto A Maria, essa ingressão saiu barata demais Aqui, ó Pessoal, acabei de aplicar Já sozinha na vózinha De brincadeirinha Tava doendo aqui Não era vózinha, tava doendo? Tava doendo Passou a dor, não passou? Passou Sou o doutor mesmo? É doutor mesmo Sou o doutor mesmo Quer acompanhar as outras peripécias do doutor aqui da vózinha Aqui embaixo Só se inscrever Aqui embaixo É só se inscrever Tá tagzinha em vermelho Inscrever-se E menos de dois minutinhos você se inscreve E acompanha tudo Da vózinha Não é acumbadinha? Bora chumbrar Beijo, beijo Tchau 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 Tchau